Valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, desafios e caminhos. A valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil é um tema fundamental para o reconhecimento da diversidade cultural, social e ambiental do país. Essas comunidades, que incluem povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, seringueiros, caissaras, entre outros, desempenham um papel vital na preservação de conhecimentos ancestrais, na proteção da biodiversidade e na construção de uma identidade nacional plural. No entanto, ao longo da história, essas populações têm enfrentado grandes desafios relacionados à marginalização, à falta de reconhecimento e à ameaça constante de seus territórios. O Brasil é um dos países com maior diversidade étnica e cultural do mundo. A riqueza das culturas tradicionais vai muito além de seus aspectos materiais, abrangendo saberes, crenças, práticas sustentáveis e formas de organização social. Cada uma dessas comunidades carrega consigo um patrimônio imaterial valioso, acumulado ao longo de gerações, e que contribui de maneira única para a formação da identidade brasileira. No entanto, historicamente, essas populações foram colocadas à margem do desenvolvimento econômico e social do país, muitas vezes sendo tratadas como entraves ao progresso. A preservação dos territórios tradicionais é um dos principais pilares para a valorização dessas comunidades. As terras onde vivem são não apenas seu espaço físico, mas também a base de sua cultura, espiritualidade e modos de vida. No caso das populações indígenas, por exemplo, a ligação com a terra vai além do sustento econômico. É uma relação de pertencimento e de respeito pela natureza. No entanto, a crescente pressão do agronegócio, da mineração e de grandes empreendimentos sobre esses territórios tem gerado conflitos frequentes e ameaçado a sobrevivência física e cultural de muitas dessas populações. A demarcação de terras é uma das principais reivindicações dos povos indígenas e quilombolas. Esses grupos têm o direito de viver em áreas que lhes pertencem historicamente e a falta de regularização fundiária adequada coloca essas comunidades em constante vulnerabilidade. Nos últimos anos, o processo de demarcação tem enfrentado retrocessos com tentativas de flexibilizar as normas que garantem a proteção territorial. Isso tem gerado conflitos cada vez mais intensos, especialmente em regiões da Amazônia, onde a disputa por terras é acirrada. A valorização dessas comunidades passa também pelo reconhecimento de suas formas de organização e de produção. Muitos povos tradicionais praticam modos de vida sustentáveis, baseados em uma relação harmônica com o meio ambiente. As práticas de agricultura familiar, o manejo de recursos naturais e o conhecimento sobre a biodiversidade são exemplos de como essas comunidades podem contribuir para o desenvolvimento sustentável. No entanto, essas práticas muitas vezes são invisibilizadas pelas políticas públicas que dão prioridade a modelos de desenvolvimento predatórios e excludentes. Outro ponto importante é o acesso dessas comunidades aos serviços públicos essenciais, como saúde e educação. Historicamente, os povos tradicionais têm sido excluídos de muitas políticas públicas ou então têm recebido um atendimento inadequado que não levam em consideração suas especificidades culturais. Na saúde. Por exemplo, muitos povos tradicionais possuem conhecimentos próprios sobre plantas medicinais e tratamentos naturais, mas esses saberes raramente são valorizados pelo sistema de saúde convencional. Da mesma forma, a educação oferecida para essas comunidades precisa respeitar e incorporar as particularidades culturais e linguísticas de cada grupo. A participação dessas comunidades na elaboração de políticas públicas é fundamental para garantir que suas necessidades sejam devidamente atendidas. A criação de espaços de diálogo entre o governo e as populações tradicionais é essencial para que elas tenham voz nas decisões que afetam seus territórios e modos de vida. Ao longo dos anos, algumas conquistas foram alcançadas, como a inclusão de representantes indígenas e quilombolas em conselhos e fóruns de políticas públicas, mas ainda há muito a avançar para que essa participação seja efetiva e respeitada. Os movimentos sociais também desempenham um papel crucial na defesa dos direitos dos povos tradicionais. Organizações de base e ONGs têm atuado como porta-vozes dessas comunidades, levando suas demandas a instâncias nacionais e internacionais. Essas entidades trabalham para proteger os territórios, promover a autonomia e garantir que os direitos dessas populações sejam respeitados. No entanto, muitas dessas organizações enfrentam dificuldades financeiras e políticas, especialmente em um cenário de retrocessos nos direitos humanos e ambientais. Outro aspecto importante na valorização dessas comunidades é o reconhecimento de sua contribuição para a preservação ambiental. As áreas ocupadas por povos tradicionais, como territórios indígenas e quilombolas, são muitas vezes verdadeiros redutos de biodiversidade. O conhecimento que essas populações possuem sobre o manejo sustentável dos recursos naturais é um patrimônio que pode ser utilizado para enfrentar desafios globais como as mudanças climáticas. No entanto, paradoxalmente, são justamente essas áreas que sofrem mais pressão de atividades como o desmatamento e a mineração ilegal. A cultura desses povos também deve ser valorizada e protegida. As manifestações culturais das comunidades tradicionais, como festas, danças, músicas, rituais e artesanato, são parte do patrimônio cultural brasileiro. Infelizmente, essas expressões culturais são muitas vezes apropriadas de maneira inadequada ou comercializadas sem o devido respeito aos seus significados. O reconhecimento oficial dessas manifestações, por meio de políticas de patrimônio imaterial, é um caminho para garantir que essas culturas sejam preservadas e que suas comunidades sejam as principais beneficiárias de sua própria produção cultural. No campo jurídico, a proteção dos direitos dos povos tradicionais está consagrada em diversas legislações nacionais e internacionais. No entanto, a aplicação dessas normas nem sempre é eficiente e muitos direitos ainda são violados cotidianamente. A lentidão nos processos judiciais relacionados à demarcação de terras, por exemplo, muitas vezes coloca essas populações em situação de vulnerabilidade. É necessário que o Estado brasileiro fortaleça suas instituições para garantir que os direitos dessas comunidades sejam respeitados de forma integral. A valorização das comunidades tradicionais não deve ser vista apenas como uma questão de justiça social, mas também como uma oportunidade para o desenvolvimento de novas formas de organização social e econômica. O Brasil tem muito a aprender com esses povos no que diz respeito à convivência com o meio ambiente, à solidariedade comunitária e ao respeito pela diversidade. Ao incluir essas comunidades nas discussões sobre o futuro do país, estamos construindo um modelo de desenvolvimento mais inclusivo e sustentável. É preciso também enfrentar o preconceito e a discriminação que essas comunidades sofrem. Muitas vezes, as populações tradicionais são vistas de forma estigmatizada pela sociedade que as associa a um passado atrasado ou a uma resistência ao progresso. Esse tipo de visão ignora as contribuições valiosas dessas comunidades para a sociedade como um todo e reforça uma lógica de exclusão. A valorização passa, portanto, pela desconstrução desses estereótipos e pela promoção de uma visão mais justa e inclusiva sobre esses povos. Além disso, a garantia de acesso à terra e ao território é uma das formas mais efetivas de garantir a sobrevivência e a continuidade cultural dessas comunidades. Sem a terra, muitas dessas populações perdem sua fonte de sustento e sua identidade cultural. A defesa dos territórios tradicionais não é apenas uma questão ambiental, mas também uma questão de direitos humanos. O Brasil, como nação plural e diversa, tem a responsabilidade de proteger e valorizar essas comunidades, que são parte fundamental de sua história e de seu futuro. Por fim, é fundamental que o Estado brasileiro reafirme seu compromisso com a promoção e a defesa dos direitos das comunidades e povos tradicionais, assegurando que sua cultura, seus territórios e suas formas de vida sejam respeitados e valorizados. O futuro do Brasil passa pela capacidade de integrar e reconhecer todas as suas vozes, garantindo que ninguém fique para trás no processo de construção de um país mais justo e igualitário. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!